Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Rodada 27 do Campeonato Brasileiro da Série B foi encerrada com o jogo entre Havaí e Novo Horizontino na noite desta segunda-feira e o resultado favoreceu Vitória, pois o Novo Horizontino estacionou ali nos 45 pontos, na verdade nos 45 e o Vitória manteve ali aquela margem de 4 pontos do Novo Horizontino, que é o quarto colocado, e uma margem de 5 pontos para o quinto colocado, tá? Então a rodada foi finalizada, né? E o Vitória na verdade 4 pontos do quinto colocado, né? Que é o Vila Nova, também tem 45. Então um resultado que foi favorável, né? Na cola do Vitória ainda estão o Guarani e o Esporte Clube do Recife, deixa eu até trazer a tabela aqui de classificação para cada um de vocês, mas antes de mostrar a tabela, eu queria pedir ao torcedor que nesse momento, né? A gente sabe que essa vitória do CRB, né? Essa derrota rubro-negra neste último final de semana foi uma derrota que deixou o torcedor muito chateado, né? Não tem esse torcedor que não tenha sentido essa derrota, né? Mas eu queria pedir a você, torcedor, vou fazer o mesmo pedido que o Osvaldo fez, né? O Osvaldo se pronunciou, usou as redes sociais dele para poder falar sobre isso, e eu queria pedir ao torcedor a mesma coisa, né? Vamos virar a chave, né? O resultado foi aquele resultado que deixou todo mundo de cabeça quente, todo mundo chateado, o Fábio Mota já falou que não pensa em demitir o Léo Condé, nem passou essa possibilidade pela cabeça dele, então não tem jeito, gente, não tem jeito. Não vai adiantar o torcedor ficar pedindo a cabeça do treinador, treinador que está na liderança da competição, treinador que tem a melhor performance da competição, apesar dos jogos não terem agradado, né? Alguns jogos não terem agradado, muita gente fala que a maioria dos jogos, eu já não concordo, eu acho que o Vitória fez jogos ruins, sim, jogos ruins, mas num contexto geral, eu acho que o Léo Condé ainda tem crédito, tá? Pela campanha que o time está fazendo, mas eu não vou ficar falando sobre isso aqui, não, porque aí já começa aquela coisa, ah, está defendendo, não sei o quê, eu acho que nesse momento não tem defesa de A, de B ou de C, eu acho que a defesa nesse momento é a defesa do clube, então vamos apoiar o clube, o torcedor do Vitória, eu sei que na maioria, a maior parte da torcida está com essa ideia de apoiar, de colar junto com o clube, colar junto com o time, até o final dessa Série B, porque eu tenho certeza que a gente vai conquistar algo grandioso neste ano de 2023, tá? O Vitória continua líder, está a dois pontos do segundo e do terceiro colocado, está a quatro pontos do quinto colocado, então o Vitória tem ali uma gordura ainda pequena, mas tem uma gordura para o quinto colocado, isso é importante, já que o principal objetivo é o acesso, mas toda a chateação do torcedor que a gente compreende, tá? A gente compreende e a gente aceita as críticas, eu particularmente só não aceito as ofensas, os xingamentos, os ataques covardes que muitos fazem, né? Muitos não, poucos, poucos fazem, isso aí eu não aceito, não vou aceitar jamais, tá? Mas as críticas são, as críticas são válidas, mas neste momento, faltando 11 rodadas para terminar a competição, eu peço a você, vamos dar um voto de confiança, vamos dar um voto de confiança a essa diretoria, vamos dar um voto de confiança ao treinador, mesmo você não gostando do cara, mesmo você achando que o Léo Condé não é treinador para o Vitória, que tem muita gente que acha isso, tá? Eu tenho o meu pensamento sobre isso e já pontuei isso aqui várias vezes, né? Eu acho que muitas das vezes a gente vê o outro, né? Sempre quem não está no Vitória é o melhor, né? Eu acho que nesse momento o treinador do Vitória é o Léo Condé e a gente tem que dar apoio para o cara, né? Criticar, né? Como nessa... Todo mundo tem a crítica, o próprio Fábio Mota falou que tem as críticas dele, e dele que já pontuou, né? Eu tenho as minhas críticas, eu não utilizaria mais nem o Marcelo, nem o Thiago Lopes, né? Até para poder preservar os próprios jogadores, né? De uma rejeição que já é muito grande por parte da torcida, né? É diferente você falar do... Ah, recuperar o jogador, que o Léo Condé fez essa observação uma vez, ah, se eu fosse ligar para que o torcedor fala... Não foi exatamente sobre o torcedor, mas ele falou das críticas, né? Ele teria dispensado, não teria aproveitado o Lucas Arcanjo, né? Que o Lucas Arcanjo hoje não era o goleiro do Vitória se ele fosse ligar para as críticas. Porém, o Lucas Arcanjo mostrou dentro de campo, né? Que ele merece a titularidade. E o Thiago Lopes não, infelizmente. O João Vitor mostrou dentro de campo resultados em alguns jogos. O Thiago Lopes não, né? Então, o Marcelo não tem demonstrado. O Marcelo, infelizmente, não tem produzido nada que venha a ajudar. O Vitória tem essa deficiência aí nas laterais já há um bom tempo. Deu azar aí. Quando o Felipe Vieira estava se encontrando, teve a contusão. Quando o Geovânio Augusto no meio estava se encontrando, teve a contusão. Mas a gente não pode parar no tempo, não, tá? A gente precisa continuar apoiando. O jogo contra o Havaí vai ser um jogo importante. O Vitória não ganha para o Havaí desde 2010, né? Desde 2010, deixa eu pegar aqui para vocês verem a estatística para esse jogo contra o Havaí. O Vitória não ganha do Havaí desde o ano de 2010. Foi a última vez que o Vitória venceu. 2010, não. 2012, né? 2012. Então, são 11 anos. 11 anos que o Vitória não vence o Havaí. 11 anos. A última vez foi em 2012 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, né? De lá para cá, três derrotas e cinco empates. Nos últimos quatro jogos, todos empatados. Esse ano, 1x1 na ressacada. No ano passado, também na ressacada, 1x1, no ano de 2021. Na ressacada e no barradão, 0x0. Em 2020, pela Série B, 2x2 na ressacada. E o Vitória perdeu no barradão por 2x1 em 2020. Então, aqui, o Vitória tem os últimos jogos, os últimos oito jogos. O Vitória não venceu um. Então, o Vitória precisa do seu torcedor, né? Para esta partida que vai ser importante diante da equipe do Havaí. E eu trago aqui, torcedor, né? Para o torcedor, eu sei que a chateação continua, mas... Olha a probabilidade de acesso aqui que o Vitória tem. Caiu. Era de quase 90%. Caiu para 74,8%. A gente não pode deixar isso aqui diminuir. Para que essa probabilidade aqui não diminua, a gente precisa vencer o jogo contra o Havaí. Ah, o Havaí está lá embaixo. Quem assistiu o jogo do Havaí contra o Novo Horizontino viu que não vai ser jogo fácil. Não tem jogo fácil nessa Série B. A gente quer ganhar de todo mundo. A gente quer ganhar de todo mundo, mas não tem jogo fácil. O Havaí venceu o Novo Horizontino jogando na ressacada. O Novo Horizontino é o quarto colocado, né? E agora o jogo é em casa. Diante do torcedor, o Vitória precisa se mostrar que quer conquistar o título, que quer conquistar o acesso. Tem que partir para cima do Havaí com precaução, com cuidado. Não pode mais vacilar. O Vitória hoje tem 74,8% de chance de acesso. 74,8% de chance. O Guaraní com 60, o Novo Horizontino tem 54, o Esporte tem 49. Isso porque o Esporte, que é o segundo colocado, o Guma tem 49? Por conta dos confrontos diretos. Então o Esporte vai ter alguns confrontos diretos nessa sequência de campeonato brasileiro da Série B. Voltando aqui com relação às chances de título, o Vitória hoje tem 31% de chance de título. Ainda é o time que tem mais chances. O Guarani é o segundo com 17,9%. O Novo Horizontino tem 16,1%. E o Esporte tem 10,3%. Justamente por conta daquela questão que eu falei dos próximos jogos, dos confrontos que o Esporte vai ter até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, com o resultado, deixa eu fechar aqui, esse jogo aqui, o Havaí venceu o Novo Horizontino por 1x0, lá na ressacada. E com esse resultado, a rodada foi encerrada. E aqui está a classificação final, completadas as 27 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória continua líder com 49 pontos, tem 60,5% de aproveitamento. O Esporte é o segundo com 47. O Guarani é o terceiro também com 47. Só que o Guarani perde para o Esporte no saldo de gols. Na verdade, não é no saldo de gols. O saldo é igual. O Esporte fez mais gols. O Esporte tem o melhor ataque da Série B ao lado do Atlético Goianiense. O Esporte tem 39 gols e o Atlético Goianiense também. O Novo Horizontino é o quarto com 45. Olha aí como está embolada essa Série B. O Vila Nova tem 45. É o quinto. O Criciúma é o sexto com 45 também. O Juventude tem 44. É o sétimo. O Atlético Goianiense voltou, entrou na briga aí. É o oitavo com 44. O CRB tem 42. Também entrou na briga e está a 3 pontos do G4. O CRB e o Ceará tem 41 pontos. Também está ali a 4 pontos do G4. Então, ainda tem o Mirassol que tem 40 pontos. Então, do Mirassol que tem 40 para o Novo Horizontino, que é o quarto colocado, são 5 pontos. Então, tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito times ali, muito próximos. O Vitória deu uma distanciada. Pode se distanciar se vencer esse jogo contra a equipe do Havaí. E é preciso vencer esse jogo. É preciso vencer esse jogo para que o Vitória possa se distanciar do segundo colocado. Se o Vitória vencer, se mantém na liderança. E ainda pode abrir uma margem para o quinto colocado, que isso é muito importante. Na próxima rodada, gente, a gente tem aqui Londrina e Ituano. Esse jogo não interessa muito. Tem Vila Nova e Ponte Preta, lá no Serra Dourada. Vila Nova, que é um dos melhores mandantes da competição. ABC e Esporte Clube do Recife. Só que esse jogo lá é no Frasqueirão. O Esporte não vem de bons resultados. Cinco jogos sem vencer, apesar do ABC estar ali na reta final praticamente rebaixado, com quase 100% de chance de rebaixamento. Mas tudo pode acontecer, já que o Esporte não vem fazendo bons jogos. O Criciúma vai enfrentar o Mirassol. Confronto direto lá no Heriberto Rios. O Mirassol ainda tem chance. Botafogo e Atlético Goianiense. Esse jogo no Santa Cruz. Sampaio Correa e Chapecoense. Esse jogo aí é o confronto na parte de baixo. Juventude e CRB. Olha aí. Outro confronto direto. Um empate aí seria uma beleza. E Guarani e Tombense. Guarani no brinco de ouro da princesa vai enfrentar o Tombense, que está lá na zona de rebaixamento. O Vitória vai enfrentar o Havaí no domingo. E Novo Horizontino e Ceará vão se enfrentar na segunda-feira de novo. De novo na segunda-feira. Novo Horizontino e Ceará fechando a rodada. Então, teremos aí no sábado quatro jogos. Criciúma e Mirassol. Botafogo e Atlético Goianiense. Sampaio Correa e Chapecoense. Além de Juventude e CRB. Na quinta-feira. Hoje é segunda. Na quinta-feira teremos... Na quinta não. Na sexta. Na sexta-feira teremos ABC Esporte. Além de Vila Nova e Ponte Preta. E na quinta que teremos Londrina e Ituano. Então, o torcedor do Vitória tem que ficar de olho aí nessa rodada. Ficar de olho nos próximos jogos. E a última rodada ajudou. Pelo menos os adversários desses últimos jogos da rodada ajudaram o Vitória. Vitória que não se ajudou. Mas vamos ter fé que as coisas vão melhorar. Que a gente vai conquistar o objetivo principal que é o acesso. A gente vai ganhar do Havaí. E a gente vai manter a liderança. E vai a cada jogo conquistar aí os resultados que a gente precisa. Para poder dar uma alegria ao torcedor. E fazer com que o torcedor esqueça essa derrota para o CRB na última rodada. Valeu? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos ter ali a prudência. A inteligência para poder absorver esse resultado negativo. E continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo desde o rebaixamento para a Série B em 2021. Quando a gente caiu em 2021. A gente continua ali apoiando. Em 2022 a gente deu todo o apoio a esse time. A gente conseguiu esse acesso histórico. E em 2023 a gente vai conseguir, se Deus quiser, o acesso, o retorno à elite do futebol brasileiro também. Valeu? Um grande abraço a todos. Não vamos desistir, tá? Não vamos desistir, não vamos dar mole. Não vamos cair na pressão dos negativistas. Que existem muitos aí que infelizmente exploram o aspecto negativo. Não vamos explorar o aspecto negativo. A gente vai aprender com o aspecto negativo. Aprender, corrigir os erros e buscar o melhor para o nosso Esporte Clube Vitória. Valeu? Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.